E aí galera, aqui é o Young, eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Rage Shadow Legends e hoje vamos continuar uma minissérie que a gente tá fazendo aqui pra falar sobre maestrias, galera. Eu acho que essa é uma das perguntas mais recorrentes que acontece nos nossos grupos, que é como que eu coloco as maestrias nesses campeões? Quais maestrias eu escolho pra esses campeões aqui? Eu tenho esse campeão, como que eu coloco as maestrias? Gente, essa é uma das perguntas que eu mais recebo e mais vejo nos grupos e eu resolvi fazer essa minissérie pra explicar exatamente o que cada maestria faz, quais são os melhores caminhos pra pegar, quais são as melhores combinações e em quais campeões você deve pegar cada tipo de maestria. O primeiro vídeo já foi lançado, foi sobre as maestrias de ataque, esse aqui vai ser sobre as maestrias de defesa e eu coloquei tudo isso numa playlist pra ficar mais fácil. Agora, me doeu um pouco o coração que o outro vídeo não foi assistido por muita gente e eu acho ele um vídeo extremamente importante e esse vídeo aqui também. Então eu quero pedir a ajuda de vocês pra vocês compartilharem esses vídeos aqui. E principalmente quando alguém perguntar quais maestrias eu coloco nesse campeão, em vez de você só dizer as maestrias que você coloca naquele campeão pro cara, compartilha o link dessa playlist. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, assim vocês podem não só dar o peixe pra pessoa, mas sim ensinar ele a pescar, ensinar ele a fazer as próprias maestrias. Porque maestrias, galera, tem coisas que se você mudar uma ou duas maestrias no campeão, faz muita diferença, beleza? Bom, sem mais delongas, vambora pro vídeo. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre as maestrias de defesa aqui. Bom, as maestrias de defesa, gente, mais pra frente eu vou fazer um quarto vídeo, na verdade, a gente vai fazer quatro vídeos nessa série, ataque, defesa e suporte, e depois eu quero fazer um mais pegando todos os aspectos aí. Mas as maestrias de defesa, no começo do jogo, elas são as mais inúteis, vamos colocar assim, tá? Na minha opinião, ataque e suporte são as mais úteis no começo do jogo, mas quanto mais você vai chegando no final do jogo, mais as maestrias de defesa vão ficando eficientes aí, tá? Bom, gente, vamos começar aqui indo linha por linha, então. 75 de defesa é bem legal, e o outro lado, que é 10 de resistência, é bem bacana também. Então, diferente do ataque aqui, as duas no meio aqui, no início, são legais e elas vão lidar pra partes diferentes aí, né? Vamos lá, segunda linha. Então, a segunda linha aqui eu tenho, diminuição do dano recebido por ataques em área. Essa maestria aqui é especialmente importante pra arena, principalmente pra campeões que não necessariamente vão ir primeiro, né? Essa maestria também, ela é muito boa no chefe de clã, porque todo o dano, praticamente, o chefe de clã dá, tirando o atordoamento, vai ser 5% a menos de dano em você, certo? Agora, o parzinho dela, que é essa maestria aqui, diminuiu em 8% o dano recebido por esse campeão, quando o campeão for acertado com acerto crítico. Mesmo esquema, galera. Principalmente pra arena. Por quê? Porque na arena, 99% dos campeões vão te bater com ataque crítico. Então, se você tá aí num time um pouco mais defensivo, alguma coisa assim, essas duas maestrias são sensacionais aí. Agora, as outras duas que sobraram, a gente tem o rejuvenescimento, aumenta a quantidade de cura e valor de benefício de escudo que esse campeão recebe, galera. Então, presta bastante atenção, recebe. Ou seja, se ele fizer um escudo nele mesmo, essa maestria se ativa. Mas, se alguém fizer um escudo ou uma cura nele, essa maestria se ativa também. Agora, se ele fizer uma cura ou um escudo em outra pessoa, essa maestria não ativa. Então, isso é bem importante. Por quê? Por exemplo, se você usar um campeão que cura, tipo um boticário da vida, muitas vezes essa maestria aqui não vai ser tão, tão interessante, certo? Agora, pra outros campeões, ou pra você usar, por exemplo, um set de escudo, isso aqui é bem legal mesmo, certo? Aqui a gente tem outra maestria, e essa outra maestria aqui do ladinho, então, diminui o dano recebido em 10%, se esse campeão estiver com um malefício de atordoar, dormir, congelar, medo ou medo real. Bom, dessas quatro, eu diria que essa é a menos eficiente. Por quê? Porque você só vai ativar ela no momento que você estiver na... na... ruim, né? Que você estiver aí dando ruim. Aí você realmente vai se beneficiar dela. Mas, se não, a gente não vai ter um benefício pra essa maestria. Então, eu diria que as outras três são um pouco melhores, mas essa maestria aqui dá pra pegar também. A próxima linha aqui, a gente vai começar com a cura sombria. Cura esse campeão com 6% da vida máxima dele cada vez que um inimigo for curado, ocorre uma vez por turno. Essa maestria aqui pra arena é sensacional, galera. Sensacional mesmo. Porque na arena, muitas vezes, o seu campeão inimigo vai ter uma cura, vai estar com um set de... de imortal. Então, sempre que o inimigo seu for curado, você vai curar 6% da vida. Então, imagina que você está numa batalha um pouco mais longa da arena e o seu inimigo está com um set de imortal. Sempre que aquele inimigo for, ele vai curar 3% da vida e você vai curar 6% da vida. Muito, muito bacana. E o parzinho dele, né? Dessa maestria nessa linha, é a sede de sangue. Que até é engraçado, porque a gente tem o bebedor de vida e a sede de sangue. Enfim, cura esse campeão com 10% da vida máxima dele quando ele matar um alvo inimigo. Bom, essa daqui já é bastante diferente da outra, na verdade. Eu diria que essa maestria aqui, ela é mais eficiente pras dungeons, tá? Eu diria que mais eficiente pras dungeons. Por quê? Porque você pode colocar ela num guarda real, numa vidente, num dracon morfo, num campeão aí que talvez vai apanhar um pouco nas dungeons, mas quando ele matar um inimigo, ele vai curar 10% da vida. Então, bem interessante aí. O tempo de espera é um turno, mas achei essa maestria que ela é bem legalzinha também. Agora vamos para as outras duas, então. A gente tem aqui o ressurgente. Tem uma chance de 50% de remover um malefício aleatório desse campeão quando ele receber 25% ou mais da vida máxima dele com uma única habilidade inimiga. Muito, muito bom ressurgente aqui. O ressurgente pode ser uma estratégia muito eficiente. De novo, defesa fala muito sobre a arena, galera. E essa maestria aqui para a arena, ela é muito boa também para um time um pouco mais defensivo aí. Porque, vamos supor que você recebeu um congelar. Logo antes de ser o seu turno, o inimigo veio e deu um pancadão, tirou metade da sua vida. Pode ser que saia aquele malefício de congelar. E aí você pode tomar o seu turno normalmente. E eu já vi isso muito acontecer. Ou, por exemplo, eu uso uma estratégia na arena, que é a árbitra, e depois da árbitra eu uso a feiticeira umbral para provocar todos os inimigos. E depois a minha quebra de defesa é a zargala. Já aconteceu comigo de eu jogar a árbitra, feiticeira umbral, e aí quando eu vou quebrar a defesa com a zargala, eu causo tanto dano nos inimigos, que a árbitra do inimigo, que estava provocada pelo ressurgente, sai o provocar dela, ela me corta, o time inimigo vai e me mata. Tudo por causa dessa maestria aqui. Então ela é bem legal mesmo. E a outra maestria do outro lado, que é bem parecida com essa, ela tem uma chance de 30% de colocar um benefício de bloquear malefício nesse campeão por um turno, quando os malefícios de atordoar, dormir, congelar, medo, medo e medo real espirarem nesse campeão. Repara, uma coisa importante é espirarem. Então se você retirar esses malefícios através de outros meios, você não tem uma chance de colocar, bloquear malefício no seu campeão. Essa maestria aqui, ela é muito mais situacional do que a outra, mas ela é uma maestria interessante também. Dependendo do caminho que você tiver aí, pegando para um time bem defensivo na arena ou nas dungeons, eu diria que ela é uma maestria legal também. Vamos para a quarta linha aqui então, a gente tem a solidariedade. Bom, solidariedade aumenta a resistência aliada em 5 para cada benefício colocado por esse campeão. Gente, resistência é uma coisa que nesse jogo tem que ser um foco ou não. Então você dificilmente vai querer aumentar resistência para um campeão que não tem resistência. Então eu diria que ela é uma maestria bem situacional. Se você está montando um time aí que tem mais campeões com resistência, você tem algum campeão que coloca vários benefícios, essa maestria que é com certeza muito bacana, porque aumenta em 5 para cada benefício colocado neles por esse campeão. Então, por exemplo, um mago do mausoléu, uma xamã celeste, um krisk, alguém que vai colocar um monstro disform, alguém que vai colocar vários benefícios aí. O negócio é, esses campeões que estão recebendo essa resistência, eles já têm que ter alguma resistência, porque não vai ser 10 ou 20 resistências que vai fazer você resistir alguma coisa. Então tenha isso em mente, você tem que trabalhar na estratégia aqui. Por isso que eu digo, galera, simplesmente jogar um set de maestrias para o seu amigo, que perguntou, talvez não vai ser a coisa mais eficiente. Você tem que, ele tem que ter uma noção do que ele está fazendo. Agora, a outra maestria que trabalha com resistência aqui nessa linha é a teimosia. Aumenta a resistência em 10 para cada malefício nesse campeão e se acumula até 30. Mesma coisa, você vai colocar essa maestria aqui num campeão que já tenha alguma coisa de resistência. Se ele tiver nada de resistência e ele tiver com 3 malefícios, por exemplo, esses 30 a mais de resistência não vão fazer diferença, tá, galera? Então a teimosia acaba sendo bastante situacional, mas ela pode ser bem bacana aí, beleza? Agora a gente tem outras duas maestrias aqui que funcionam completamente diferente uma da outra. Atrasar a morte é muito, muito massa. É uma maestria excelente para tudo no jogo, galera. Para dungeons, para arena, mas principalmente para chefe de clã. reduz o dano que esse campeão recebe de um inimigo específico em 0,75% com cada acerto tomado de tal inimigo. A redução de dano se aumenta até se acumular em 6%, ou seja, 8 danos, tá? 8 danos. 8 acertos, na verdade, né? Por chefe de clã, isso é, se tiver na afinidade, uma rotação, na verdade, uma e meia, tá? Para outras, para quando não tiver na afinidade, é umas 3 rotações ali, mas você vai estar recebendo 6% de redução de dano daquele inimigo. Gente, o que essa maestria aqui quer dizer? Se você tiver 4 inimigos, você vai ter uma redução diferente para cada inimigo que estiver dando acertos no seu campeão, tá? Isso é bem importante de colocar isso. E também vai ser individual para cada campeão, né? Então, é bem individualista essa maestria aqui, mas ela é muito, muito boa. Para o chefe de clã, ela é ótima, galera. Ótima mesmo. Eu diria que ela é uma maestria bem bacana para você pegar para praticamente tudo. E a outra maestria aqui, que, de novo, não tem nada a ver, mas tem uma chance de 60% de colocar malefício de absorver por um turno quando coloca os malefícios de atordoar, dormir, congelar, medo, medo real. Bom, essa maestria aqui, ela é bem legal. Chefe de clã, ela não funciona, galera, porque você não consegue colocar nenhum desses malefícios aqui no chefe de clã em si. Então, não adianta, essa maestria não vai funcionar para o chefe de clã. Na verdade, não funciona para praticamente nenhum chefe do jogo, né? Mas, eu diria que se o seu campeão coloca atordoar, dormir, congelar, medo, medo real de forma consistente, né? Ela é uma maestria muito, muito boa. Depois eu vou mostrar alguns campeões que eu uso essa maestria aqui, tá? Bom, vamos então para a penúltima linha aqui que é muito, muito importante para a defesa. Vamos lá. Então, Defensor Altruísta é bem bacana para alguns campeões aí, mas, principalmente, de novo, para uma composição mais defensiva na arena. Diminui em 20% o dano que um aliado recebe no primeiro inimigo acertado em cada rodada. Para Dungeons pode ser bem bacana isso aqui também. Esse campeão receberá o dano no lugar dele. Então, basicamente, cada aliado do campeão que tem o Defensor Altruísta no primeiro dano que ele receber 20% desse dano vai ser transportado para o campeão que tem o Defensor Altruísta. Claro que você vai querer colocar isso aqui só naquele campeão que é muito defensivo, que tem forma de recuperação de vida e tudo mais. Então, é bem bacana essa maestria aqui. Para o chefe de clã não é tão útil porque você vai gastar isso aqui no primeiro hit do chefe de clã e nunca mais. Então, eu diria que, né, tem outras formas melhores. Bom, a gente tem aqui o Ciclo de Vingança. O Ciclo de Vingança tem uma chance de 50% de aumentar o medidor de turnos em 15% quando o aliado for atacado com acerto crítico. Só aumentará o medidor de turnos uma vez se o aliado receber múltiplos acertos de uma única habilidade. Bom, galera, essa habilidade aqui é importante a gente ter algumas coisas em mente. Primeiro, não usem essa habilidade aqui no chefe de clã a não ser que você esteja trabalhando com uma velocidade não ajustada, né, uma composição de foco e velocidade. Para a arena, essa maestria aqui ela vai ser muito útil para os campeões que tem reviver, na verdade para as Dungeons também, para os campeões que tem reviver, para os campeões que vão ter cura, para os campeões que vão ter boost de velocidade. Por quê? Então, vamos supor que eu tenha aquele time, né, árbitra feito ser umbral, zargala e trunda, né. O que acontece? Vamos supor que a árbitra do inimigo foi mais rápida que a minha. Daí, ele puxou a árbitra, deu mais um speed boost quando ele veio com o campeão de quebrar a defesa, também era uma zargala, por exemplo. A zargala dele deu um monte de ataques críticos nos meus aliados. Esse monte de ataques críticos vai procar essa habilidade. Repara que é, aumentará o medidor de turnos uma vez se um aliado receber um múltiplos acertos de uma única habilidade. Porém, ele vai ativar várias vezes para aliados diferentes. Então, aqui eu posso ganhar até 60% de medidor de turnos. Dessa forma, a minha árbitra passaria na frente do campeão de dano dele e assim a minha árbitra corta as habilidades dos inimigos e aí quem sabe eu posso recuperar essa partida. Então, bem massa essa maestria aqui. E pras Dungeons também, galera, pras Dungeons também é bem bacana. Agora, vamos para essas duas maestrias aqui que elas têm funções parecidas. São as maestrias de contra-ataque. Retribuição, tem uma chance de 50% de contra-ataque quando esse campeão perder 25% ou mais da vida máxima dele com uma única habilidade inimiga. Então, isso é bem importante também. se a habilidade do inimigo bater 8 vezes e cada vez ela tirar 8% da sua vida máxima, vai dar mais do que 25%. Então, o que vai acontecer na habilidade como um todo? Você perdeu 25% da vida ou mais, então você tem 50% de chance de contra-atacar. Essa maestria aqui é muito, muito forte. Ela é muito boa para times imortais que perdem vida, que usam um canibal ou Sarnik, por exemplo. Agora, para composições imortais que usam, por exemplo, o Hoshkar de a torre, já não é eficiente porque você não vai estar perdendo vida. Uma outra coisa importante para anotar sobre essa maestria aqui e sobre a próxima que eu vou falar também é que isso aqui não comba com o benefício de contra-ataque, galera. Um campeão não pode contra-atacar duas vezes, tá? Então, se você pegar essa maestria aqui, o que vai acontecer vai ser o seguinte, na hora que você tiver com benefício de contra-ataque, se o seu campeão perder 25% da vida ou não, ele vai contra-atacar. Então, whatever, não faz diferença. Se você já tem um benefício de contra-ataque no chefe do clã, não tem por que você pegar essa maestria, tá? Isso aqui é um erro que eu vejo direto na galera. Usa uma composição com Valkyria, por exemplo, ou com Esmagacranes e pega a retribuição. Não precisa, beleza? Agora vamos para a próxima. Então, a gente tem a dissuasão, tem uma chance de 20% de contra-atacar um inimigo quando ele aplicar um malefício de atordoar, dormir, congelar, medo ou medo real em um aliado. Essa maestria aqui também é muito boa, também tem mais ou menos a mesma função, certo? Gente, essas duas maestrias aqui, elas são bacanas em campeões que vão ter aí, por exemplo, habilidades fortes na habilidade 1, né? Então, eu uso, por exemplo, na minha Madame Cerise, principalmente a dissuasão. Por quê? Porque muitas vezes um campeão inimigo vai colocar um atordoar em um aliado meu, a Madame Cerise vai lá e usa a habilidade 1 dela e ela coloca medo na habilidade 1 dela, então é muito bom. Ou numa coroa de crânios, né? Provavelmente vocês já enfrentaram isso, uma coroa de crânios fica contra-atacando, contra-atacando, contra-atacando. Por quê? Porque ela tem essa habilidade, você tira 25% da vida dela, ela tem 50% de chance de contra-atacar. Então, esses campeões que têm uma habilidade 1 muito forte são bons campeões para ter essas maestrias. Ou, se você não tem contra-ataque no chefe do clã, essas duas maestrias também são muito bacanas. Agora vamos para a última linha aqui, né? Que é geralmente aí o principal da linha da defesa. Eu diria que essas duas maestrias aqui são geralmente o motivo maior da galera usar as maestrias de defesa, mas vamos lá. A primeira habilidade aqui ganha 200 de defesa, é isso, bem simples, tá? E a do outro lado ela dá 50 de resistência. Então, basicamente uma versão bombada dessa daqui de cima. Um ponto importante para notar é que o desafiador ele dá 10 e o inabalável dá 50, ou seja, 5 vezes a quantidade que o desafiador dava. Esse daqui dá 75 e o próximo dá 200, ou seja, duas vezes, um pouco mais que duas vezes e meia o que o outro dava. Então, sinceramente, galera, não vale a pena pegar o pele de ferro. Eu acho ela uma maestria bem fraquinha. Se você for pensar, por exemplo, num peitoral de defesa, um peitoral de defesa que dá 50% da defesa. Você coloca isso num campeão que tem 1000 de defesa que nem é tanto assim. Você vai ganhar 500 de defesa. Então, que é mais do que o dobro do que essa defesa que ele está dando aqui. Agora, um peitoral de resistência, por exemplo, 5 estrelas, para fazer um comparativo igual, ele vai me dar 78 de resistência, enquanto esse aqui me dá 50 de resistência. Ou seja, menos de duas vezes. Ainda assim, não é lá grande coisa, mas se você vai fazer um campeão full resistência, pegar o inabalável é bem bacana. Agora, eu diria que se você vai fazer um campeão full defesa, não é necessariamente bacana você pegar o pele de ferro, tá? Tem outras coisas aqui que vão ser melhores, talvez. Bom, vamos lá. Então, a gente tem aqui o baluarte, que é basicamente um defensor altruísta para a batalha toda. Diminui o dano recebido por todos os aliados em 5%, esse campeão receberá esse dano no lugar dele. Muito, muito bacana. Isso aqui, para as dungeons, pode ser muito forte, dependendo do campeão que você colocar. Eu diria que você vai querer colocar num campeão que tem uma sobrevivência muito boa e que pode ter uma cura muito boa. Uma Sil dos Dragões, por exemplo, é um campeão legal para ter o baluarte aqui, né? Agora, para o chefe de clã, você não vai querer pegar essa maestria, porque para o chefe de clã, você sempre vai pegar o mestre da guerra ou o matador gigante. então você acaba não pegando o baluarte aqui, tá, galera? Não vale a pena. Agora, a presença tenebrosa é uma maestria bem interessante. Aumenta as chances de colocar malefícios de atordoar, dormir, congelar, irritar medo e medo real das habilidades ou artefatos em 5%. Muito legal. Essa maestria aqui é muito, muito massa. Gente, o mais importante para você usar essa maestria é a função do campeão. Então, se o seu campeão é o campeão que a função dele é controlar os inimigos e ele não tem 100% de chance nessas coisas, presença tenebrosa vai ser muito bacana. Agora, se você, a função daquele campeão é controlar os inimigos na arena, geralmente, geralmente, não é sempre, você vai querer pegar o olho de águia, tá? Para as dungeons, presença tenebrosa, para a arena, olho de águia. Ah, Yang, mas e no seu Tormin? Você usa olho de águia ou presença tenebrosa? Eu uso presença tenebrosa e eu vou explicar já já porquê. Mas o importante, gente, é que isso aqui funciona tanto com habilidades quanto com sets. Então o set de irritar, o set de congelar, o set de atordoar, o set de dormir, tudo isso vai ser melhorado por essa maestria aqui. Isso aqui é bem importante, bem bacana. Eu diria que se você vai, de novo, se você vai fazer um campeão controlador, você pode usar. Então, você pode usar numa Sil dos Dragões, você pode usar num Tormin gelado, você pode usar em campeões que tenham atordoar em área, campeões que tenham congelar, por exemplo. Agora, uma coisa importante é, quanto menor a chance de colocar esses malefícios, mais essa habilidade aqui vai ser valiosa, tá? Bom, é isso, galera. Então eu diria que é bem bacana. O que eu faço, geralmente, vou mostrar aqui umas builds pra vocês que são mais standard na minha conta, tá? Então pro meu chefe de clã, por exemplo, que é um time imortal que apanha, né? Eu geralmente vou fazer essa descida aqui. Por quê? Porque essa descida aqui vai me trazer pra retribuição, ele vai me dar aqui um pouco menos de dano recebido pelos danos em área, que na verdade não faz diferença nenhuma, mas nenhuma dessas daqui ia me melhorar o meu chefe de clã. Então, mais importante aqui pra mim é a retribuição. A mesma coisa aqui pro meu esmaga crânios, que eu usaria num time normal, num time não imortal. Então olha só, desci aqui, peguei aqui a redução de dano pra quando eu receber danos em área do chefe do clã, peguei aqui pra remover o malefício, porque eu posso usar ele na arena também. Se eu usar ele na arena também, eu posso dar um pouco de resistência pros meus aliados, aqui o atrasar a morte é super bom pro chefe de clã e aí eu peguei aqui o contra-ataque, principalmente porque o esmaga crânios não coloca o contra-ataque nele mesmo, certo? Isso é bem importante. Bom, gente, essa seria a principal pro chefe de clã. Mas pra nukers da arena, por exemplo, eu também faço mais ou menos a mesma coisa. Agora, gente, a maestria de defesa pra mim, ela tem funcionalidades muito legais. Então, por exemplo, a trunda, ela tem a capacidade de atorduar os inimigos. É bem raro, mas acontece. Então, eu aproveitei pra colocar aqui a colheita do desespero que vai, às vezes, junto com o atorduar colocar o absorveiro, que é bem bacana pra mim pra arena. Aqui pro meu dragster, eu nem terminei as maestrias aqui, mas eu peguei mais ou menos essa mesma linha. Peguei aqui a cura sombria porque eu uso ele principalmente pra arena e aí peguei aqui o atrasar a morte também, que é bem legal. Pro meu folha aqui, mesma linha da trunda. Então, desci aqui, peguei os dois contra-ataques. Deixa eu mostrar pra vocês a minha Madame Cerise também. Minha Madame Cerise, mesma coisa, galera. Aqui, desci aqui, peguei a cura sombria, falei que era muito bom pra arena isso. Peguei aqui o ressurgente também, bem bacana, e desci aqui pra retribuição. Eu poderia ter pego aqui a dissuasão, mas pra mim, só que a retribuição tá bem bacana. Se eu tivesse terminado as maestrias dela, que eu não terminei aqui, eu provavelmente pegaria aqui a dissuasão também. Pra Feiticeira Umbral aqui, eu já fiz uma maestria um pouco diferente. Olha só, eu tenho coisas interessantes aqui, como, por exemplo, a Sabedoria de Batalha, que tem 30% de chance de colocar um benefício e bloquear malefícios nela. Bem legal pra ela, porque ela vai tomar vários ataques, já que ela vai estar provocando os inimigos. Peguei as duas reduções de dano aqui, que é uma coisa que você pode fazer muito bem aí, que ajuda bastante. Peguei aqui a chance de remover um malefício aleatório quando ela receber dano. De novo, ela vai estar recebendo muito dano, né? Ela vai ter aqui o Atrasar a Morte pra dar uma segurada. Eu peguei o Defensor Altruísta pra ela tomar o dano da galera. E vamos supor que eu esteja lutando contra alguém que tenha dano em área, mesmo que esteja atacando a Feiticeira Umbral, vai atacar em área, ela vai puxar o dano dos meus aliados pra ela, que é muito, muito bom e ela provavelmente vai estar imortal. E aqui a retribuição pra ela ter um contra-ataque. E agora, por fim, deixa eu mostrar pra vocês aqui no meu Torme e o Gelado. Bom, se vocês não sabem o kit do Torme e o Gelado, não vou ficar falando aqui, mas dá uma pesquisada no meu Guia do Torme e o Gelado aí e eu uso ele num set de atordoamento, galera. Então, pra mim, essa maestria aqui vai ser muito forte. Por quê? Porque basicamente isso aqui vai estar me ajudando em absolutamente todos os congelar do Torme. O Torme tem irritar na habilidade 3 dele, ele tem congelar na habilidade 1, ele tem congelar na passiva e absolutamente todas as minhas habilidades batem e sempre que eu bater eu vou ter uma chance de 18% de atordoar. Na verdade, não é 18%, agora é 23% por causa dessa maestria e eu tenho 5% a mais pra tudo que o Torme tá fazendo. Então, essa maestria aqui é sensacional, galera. Sensacional mesmo pra você usar uma build dessa. Se você tem um campeão que tem essas funções duplas, assim, ele atordoa e você colocou ele num set de gelo, alguma coisa desse gênero, colocar isso aqui que é muito, muito bom. E aí eu fiz uma build aqui com o máximo de funções da defesa que eu pude. Por quê? Porque aqui ele vai receber menos dano, que é muito bom. Aqui ele vai aumentar o benefício de escudo e cura que vão colocar nele. Eu coloquei ele num set imortal, então ele vai estar recebendo mais vida pelo set imortal. Aqui eu tenho uma cura sombria pra toda vez que um inimigo se curar, ele se cura também. Aqui eu tenho remover um malefício. Quando ele morre, ele renasce congelado. E se alguém causar mais de 25% da minha vida enquanto eu estiver congelado, pode ser que saia o congelamento e eu ganhe o turno. Então, muito bom. Eu tenho aqui atrasar a morte pra eu receber menos dano. Eu peguei aqui a colheita do desespero pra que eu possa colocar o absorver sempre que eu colocar atordoar, dormir, congelar, medo, medo, real. E o Tormin vai estar colocando atordoar e congelar o tempo inteiro. Então, direto meus inimigos estão com absorver. E aí eu aproveitei pra pegar as duas maestrias de contra-ataque. Por quê? Porque a habilidade 1 do Tormin é sensacional. Então, o Tormin foi o ápice da maestria de defesa. Aqui, todas as minhas linhas eu tenho duas maestrias de defesa. E aí eu completei aqui com o suporte. Gente, mais ou menos essa é a ideia. Galera, é isso pelo vídeo de hoje. A palavra-chave tá aí em cima. Não esquece de ir lá no formulário e preencher com a palavra-chave se você quiser ganhar a minha conta. Eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário opinado o link pra playlist dessa minissérie aqui de maestrias. Eu gostaria muito que vocês pudessem passar pras pessoas essa playlist. Sempre que alguém perguntar, gente, sobre maestrias passa essa playlist aqui porque eu quero ensinar as pessoas a fazer as coisas. Eu não quero só mostrar aqui, né? Eu quero ensinar as pessoas pra que elas não precisem vir aqui e ficar voltando e voltando e voltando os meus vídeos e sim aprender a fazer sozinho. Beleza? Eu quero que você aprenda também. E eu quero que vocês me contem aí nos comentários quantos campeões vocês usam que tem maestrias de defesa e quantos levels 60 vocês têm. Os meus campeões aqui atualmente estão usando vários com maestrias de defesa mas as maestrias de ataque e de suporte pra mim ainda são as que eu mais uso. Então eu quero saber de vocês quantos campeões levels 60 que vocês têm tem maestrias e quantas essas maestrias são de defesa. Beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo qualquer dúvida as redes sociais estão aí os grupos estão aí é só perguntar lá vai lá e pergunta gente, qual maestria eu coloco nesse campeão? Bom, gente espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui vejo vocês no próximo vídeo e tchau!